É a ti que eu canto a minha prece nos momentos de tensão e de nervosismo. És tu aquele que me acalma, sereniza e faz tranquilo. É tua presença discreta que me devolve o controle de mim mesmo. És o meu melhor amigo. Muito mais do que amigo, és meu pai. Meu confidente preferido. Os ouvidos onde jogo as minhas queixas. Os ombros onde encosto a cabeça confusa e machucada. Meu conselheiro calmo e sereno de todas as minhas horas. Não conheço analista mais profundo e mais sereno, mais fundo. E quando eu menos percebo, já me devolveste a mim mesmo. Tu me conheces muito mais do que eu me conheço. Antes que meu grito chegue a minha boca, estás ali para escutá-lo e me fazer compreender as dores do meu cotidiano. És toda uma escola de amor e de ternura que suavemente me interroga, suavemente me questiona. Serenamente redireciona os meus caminhos. E porque hoje estou sereno, sem os fantasmas de fobias, traumas e tensões. Sem o estigma das minhas somatizações, sem grandes rupturas e incertezas. A ti este meu canto de alegria serena. Conselheiro discreto e questionador, tens sido o melhor amigo da minha alma inquieta. Ajudas-me a caminhar por entre as tensões e agitações do mundo, seguro de tua presença e do teu carinho. Abro meu ser e te exponho o que me vai lá dentro. Não me forças, nem me induzes. Refletes comigo. E comigo buscas as respostas que me fazem falta. Estou em paz. Respiro e transmito paz. Por isso este meu canto cheio de sorrisos. Amigo meu. Conselheiro meu. Bom dia, Deus. Música Música A CIDADE NO BRASIL